Ontem eu comentei a falsificação da terminologia que está sendo usada para classificar os governos que estão chegando ao poder. Eu me referi especificamente ao governo da Inglaterra como não conservador. A palavra não é apropriada porque esses governantes, supostamente conservadores, na prática não são, visto que tão somente aplicam mais o mesmo, mais a política keynesiana, mais a política progressista, mais do ideal distributivista que preside a plataforma de praticamente todos os partidos do Ocidente. Eu quero aproveitar que hoje foi publicado o artigo do Paul Krugman, em que ele criticou a posição do G20 que acabou de se encerrar no Canadá. E basicamente no Canadá houve um duelo entre as posições dos Estados Unidos, francamente favorável à indisciplina fiscal, melhor dizendo, à expansão continuada e refreada de moedas sem lastro, e à posição europeia liderada pela Alemanha de buscar o orçamento equilibrado. Esse debate vem de antes. Desde 2008, o Krugman duelava com o ministro alemão das finanças, cujo nome eu não consigo pronunciar direito. Ele é um crítico, o Krugman, dessas posições que buscam o equilíbrio fiscal. Acontece que a Alemanha, na sua história, carrega o trauma de uma hiperinflação. A Alemanha viveu, seus descendentes de hoje sabem muito bem o que seus avós e bisavós tiveram que passar. Então, a praga da hiperinflação é alguma coisa que não soa bem na Europa, sobretudo para a Alemanha, que certamente carrega no seu sangue os anticorpos contra a inflação. Krugman é um grande responsável. Tem forte influência sobre o governo Obama, que segue as suas orientações alucinadas. A crise que nós estamos vivendo, que começou em 2008, que já vinha estar de antes, e que agora está se aprofundando na Europa, é uma crise inflacionária, uma crise de irresponsabilidade de governo, cuja fonte mais essencial é a imoralidade de se taxar de maneira exaustiva as pessoas que trabalham, seja as pessoas assalariadas, seja as pessoas proprietárias de empresas, para bancar um contingente crescente de pessoas que não trabalham. Essa é da essência, essa imoralidade precisa ser suprimida. Isso está na forma de aposentadorias, isso está na forma de bolsas, isso está na forma de salário de funcionários que nada tem a fazer no setor público. Enfim, são muitas formas de se transferir renda de quem trabalha para quem não trabalha. Só que esse modelo faliu. Então, o artigo do Krugman, hoje, publicado no Estadão e em muitos outros jornais, traz uma síntese disso. A posição dele é clara. Ele acha que é possível criar valor e emitir moeda. E ele acha que isso é um antídoto contra a crise. Eu lhes digo, meus amigos, isso é a causa da crise. E digo mais, isso é a crise. Krugman está errado, o menino das finanças da Alemanha, a própria senhora Merkel, estão certos, a Europa está certa de buscar o equilíbrio fiscal. E, na verdade, o equilíbrio fiscal sozinho não é bastante, mas é pelo menos um bom começo. É preciso que se diga. O modelo social-democrática está morto e ele precisa ser enterrado.